Muito importante aqui para a nossa cidade, está merecendo, parabéns, o governo e o prefeito Caçaria também. O programa Mais Asfalto chega a Poção de Pedras e com ele, chega junto a felicidade da população em ver a sua cidade em crescimento. Ele prometeu e está cumprindo o trabalho dele. E o progresso não para por aí. Então o papel do prefeito é esse, é trabalhar pelo município e o prefeito de Caçaria não custa os braços para nada, é trabalhando dia e noite em prol do nosso povo. Serão mais de 10 quilômetros de asfalto que deixará a Poção de Pedras de cara a noite. Estou gostando do trabalho dele, sempre gostei, na primeira vez que ele já vai fazer dois pretos, até agora eu tenho gostado do processo dele. O deputado estadual Fábio Macedo, em Vistoria às Obras, fala da satisfação em poder atender o pedido do prefeito municipal, Júnior Cascaria, que para ele não tem medida e esforços em correr atrás de melhoria para o seu povo. É também um pedido do prefeito Cascaria. Era um grande sonho, foi um projeto até usado do prefeito, mas que graças a Deus hoje é um sonho praticamente realizado. Então o governador Flávio Dino está de parabéns por estar contribuindo pela cidade de Poção de Pedras e o prefeito, que vem trabalhando ao longo dos seus quase 5 anos de mandato e agora reeleito e vem mostrando que não se acomodou. Quanto muitos prefeitos que se reelegem e se acomodam um pouco, o Cascaria não. Ele vem trabalhando ainda mais do que o primeiro mandato. Então ele está de parabéns, o povo de Poção de Pedra está de parabéns e nós vamos continuar trabalhando, trazendo mais obras para Poção de Pedra. Esse é o meu papel como deputado estadual e que hoje sou representado aqui por esse grande líder e vamos cada dia conquistar mais obras para Poção de Pedra.